Saca a moça Os corpos voar, é uma dança sensual, baseado em cola-cola, um balanço divinal, que nasceu lá em agola Não precisa de aprender, não precisa de ensinar, basta só a gente querer e deixar-se balançar Os corpos ficam molhados, o coração acelera, dança dos apaixonados, tem uma paixão quem me dera Saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar, põe a mão na cadela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola, um balanço divinal, que nasceu lá em agola Saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar, põe a mão na cadela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola, um balanço divinal, que nasceu lá em agola Não precisa de aprender, não precisa de ensinar, basta só a gente querer e deixar-se balançar Os corpos ficam molhados, o coração acelera, dança dos apaixonados, tem uma paixão quem me dera Saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar, põe a mão na cadela Deixa os corpos voar, é uma dança sensual, baseado em cola-cola, um balanço divinal, que nasceu lá em agola Saca a moça da janela, saca a moça da janela, deixa o pequeno som barrolar, põe a mão na cadela Deixa os corpos voar, é uma dança sensual, baseado em cola-cola, um balanço divinal, que nasceu lá em agola Música Música